Boa, boa, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Mano, se você caiu no meu canal de paraquedas, eu sou o Menino Arana. E, mano, o vídeo de hoje nós retornou aqui na Mansão Abandonada. Se você não viu o primeiro vídeo, vai estar aparecendo aqui no card. Já acessa lá, mano. O primeiro vídeo tá muito foda. A gente fez um churrasco lá dentro, naquele cômodo. Nós retornamos aqui, mano. Só que, ó... Pra quem assistiu o primeiro vídeo, não tinha aquela janela, família. A luz já tinha ligada lá, ó, que vocês estão vendo. Mas não tinha aquela janela. Tô com a tropinha aí, ó. Pô, pra lá pro índiozinho... Sabendo que tem uma linguiça assada ali ainda. Só lenda, nós trouxemos uma lenda aqui, família. Menino Ender, menino Igor aí, ó. Começando o vídeo dele, já segue o homem. Nós vem buscar nossas linguiças aqui. Não tem ninguém lá, não, porra? Mano, o vídeo passado tinha colchão lá dentro, tá ligado, família? Da outra vez, a gente só entrou, tá ligado? Não ficou chamando pra ver se tinha gente. E acho que agora, ó... Olha o moleque armado. Segura aqui, Nes, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, as crianças falam que vai entrar. As crianças já saem da escola e já viram pra cá, mano. Pô, tá com a pedra não, viado. Olha as crianças lá. As crianças lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Qualquer coisa, vocês correm, já. E aí, família, o que vocês acham? Nós entro ou não entro? Ó, eu tô com medo, tá? Pra vocês verem aqui, não tinha janela. Tô com medo, hoje eu tô com medo, hein, família? Já tô com medo, você tá com medo, moleque? O moleque entrou. Tchau. Tá mó cheiro mesmo de linguiça assada de churrasco. É, de churrasco daquela vez, né, às vezes. É, deve estar assando, mano. Vamos aí, vamos aí. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. A sua premium? Aí, só. Vomitar a linguiça da churra. Entra aí, entra aí, as moleque. Aí, o time, o time tá aqui, ó. Calma, 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 calma. Não quebra, não, calma. A gente tem que ver primeiro se tem alguém aí. A gente não tá no medo da pernilha aqui, ó. A gente não tá no medo da porra, né? Ó, 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 ó. Tá fechado, Menor. Ô, Menor, para de roubar as coisas. Já deve ter que ver se tem alguém ali. Tem ninguém aqui não, né? Tem ninguém aqui não, eu vou subir a garça. Tem ninguém aqui não, eu vou subir a garça. Tem ninguém aqui, isso aí? Chorou, fome do caralho. Ai, tu não tá. Ele tá mechando, diabo. Isso aí, você tá aí, viu? Isso aí, você tá mechando. Ó, vem aí, ô, Deus, ó, vem aí. Entra, 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 entra. Tá pingando aqui, família. Cadê linguiça? Nossa, mano, a Ásia, o óleo tá aqui, mas a linguiça não tá mais. Comer da linguiça? Não tá mais, não. Ô, moleque, sai daí. Tá aqui mesmo? Para. Olha, dois pontos, eu pulo daqui e lá, hein? Ô, para de jogar as coisas, Jão. O que que você vai lá do outro aqui, ó? Ô, o que tá pulando aí não, caralho? Ô, eu já fui embora? Vem pra cá, Jão. Deixa eu subir aqui no lugar de cima. Ô, para de arrastar, mano. Para enfiar, vai entrar. Olha a câmera ali. Família, subimos. Vai subir, Igor? Vai subir aqui, velho. Menino arana. Menino arana. Menino arana, pesoca, iguzinha, CF. Mano, olha. Olha essa laje, mano. Mano, olha isso, família. Olha essa visão. Se liga na visão, família. Olha isso, mano. Você é louco, olha os moleque ali. Ô, ô, salve. Os meninos, os meninos lá. Vai, 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 vai. Os meninos nem escutam nós, Jão. Escuta, fala aí, meninos. É porque o Vento tá pra cá, família. Coisa lóis. Mano, olha essa laje, família. Toda zoada. E aí, Vento? Mano, essa laje é foda pra empinar as pipas. Mano, retornamos. Fala aí, pai. Tamo de volta. Esquece, família. Agora eu quero ver pra descer. Subir foi fácil. Quero ver descer. Deixa o menorzinho em primeiro. Sai do mato, pai da mata. Menino, o Igor já foi. Aí, pai, tá o seu? Um, dois, três, soltei. Tá o meu. Eu dementei. Desce, 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 desce. Eu acho que esse aqui era o meu amorzinho. Eita! O homem. Olha aí, falta o menorzinho. Consegue o menor descer? O menor, o menor, o menor. Desceu, já o menor desceu. Desceu, desceu. Desceu. Desceu, desceu. Desceu. E a nossa tá gravando agora, a nossa. Vamos lá. Já tá gravando ainda? Não. Já vai descer. Vambora, vambora. Vambora. Ó, os caras, ó. Não tem mais nada aqui. É por aí não, menino? Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora aí, vambora, vambora Vamos aí, João Família, a casa aí, ó Retornamos, mano, o churrasco não tava mais lá Esquece, já serve o canal do Ligo Vamos aí, só pra não fechar Mas ele é velho já? Novo? Senhorzinho? Mas só mora ele? Entendeu Tá bom, obrigada, viu? Tem dono? Tem, só ir lá Tá, tchau, tchau É isso, obrigada A mansão aí, família Mas ela tava daí da outra vez, ó É, ela é de boa Vê, o que você acha da mansão, pai? Ah, também é um susto, mas ela falou fora, João Mas não dá medo mesmo, sabia? Dá medo, parça Rapaziada, ah não, mano Esses cachorros latinos, cara Eu vou deixar mudo 10 segundos esses cachorros Se liga, rapaziada No 4, eles vão parar de falar 1, 2, 3, 4 Parar de falar É parar de latir, rapaziada Dá uma ideia, Alex Eita, aquele ali tá tudo na frente Ai, 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 olha aquele ali, cara Para, moleque, de assustar o cachorro Rapaziada Aqui é o lugar mais que tem cachorro na minha vida Para de latir, cara Por isso a dona te prende Por isso que você nunca fica solto Não tem nada na minha vida Por isso que você nunca fica solto Faz ideia, Alex Rapaziada, esse foi o vídeo, mano Agora a gente vai ir pra nossa casa, entendeu? Colamos lá Retornamos na mansão abandonada As linguiças não estavam mais lá O churrasco que a gente fez Será que o cara comeu, Juni? Deve ter comido Não tava mais Nem aquela que tava no saquinho Não tava Não tava Família Rapaziada, acho que ele pensou que era algo E tinha ido lá fazer macumba pra ele O que você acha, Juni? É tirar seus caras aí na casa do outro Fazer um churrasco Deixar uma parte, né, pelo menos Ter espaço Pelo menos deixou lá uma carne pra ele E voltar ainda, Juni E voltar ainda E ainda Era pra ter pegado o óleo, já, Paulo Deixar fazer uns dois Mas, mano, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Retornamos na mansão, família Retornamos na mansão abandonada O cara não estava lá de novo, rapaziada E, mano, se vocês quiserem que a gente retorne Mais uma vez e faça em outro churrasco Deixa muito like nesse vídeo A meta de like é Dois casinhos de like? Dois casinhos Dois casinhos, rapaziada Vocês conseguem Dois casinhos de like A gente retorna lá Deixa muito comentário aí Compartilha o vídeo Para de latir, cara Compartilha o link desse vídeo Com seu parceiro, mano Seu amigo que curtiu os vídeos assim também Firmeza? Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Olha aí Bom Windows Ovo 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 Ovo